Ei, só DJ se tem desejo derrota conforência carwolf Me seca que eu tô molhada, deixa de lado a toalha PASSAMAN-A LINGUAINHA Que A MINHA XOTA BABBA PASSAMAN-A LINGUAINHA Que A MINHA XOTA BABBA PASSAMAN-A LINGUAINHA Que A HUMPattanha XOTA BABA Eu já tô toda molhada Tá na hora de dar, não vejo a hora Pode vir entrando invadindo com a piroca Pode vir entrando invadindo com a piroca Ei, só DJ, STDZ, derrota a concorrência, caralha Me seca que eu tô molhada, deixa de lado a toalha E eu já tô toda molhada Tá na hora de dar, não vejo a hora Pode vir entrando invadindo com a piroca Pode vir entrando invadindo com a piroca